Energia Reggae Sentindo essa vibração que vem Desse reggae de raiz De raiz Sentindo essa vibração que vem Desse reggae de raiz De raiz Eu não quero mais saber de nada De problemas, de nenhuma parada Eu não quero mais saber da Babilônia, não, não mais Eu só quero ficar sossegado Sem ninguém pra me deixar estressado Escutar a expressão reggae e ficar na voz de dia Sentindo essa vibração que vem Desse reggae de raiz De raiz Sentindo essa vibração que vem Desse reggae de raiz De raiz Eu não quero mais saber de nada De problemas, de nenhuma parada Eu não quero mais saber da Babilônia, não, 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 não mais Eu só quero ficar sossegado Sem ninguém pra me deixar estressado Escutar a expressão reggae e ficar na paz Desse reggae e ficar na paz Sentindo essa vibração que vem Desse reggae de raiz De raiz Sentindo essa vibração que vem Desse reggae de raiz Desse reggae de raiz Oh, 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 yeah Renato Bava no Contrabaixo Artur Espinas nos teclados Felipe Pedrosa, guitarra Megatocha Megatocha Batera 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 Batera